No Nordeste, você é o executivo de futebol mais longevo. Eu não conheço outro. Em abril, alcançou a marca de quatro temporadas no comando do futebol do CRB. Ao longo desse período, você deve ter implementado alguns processos, excluído alguns, melhorado outros. Em termos de criação de procedimentos e protocolos internos, quais foram os que você considera mais importantes nesses seus quatro anos? Hoje em dia, a palavra processo está muito na moda. A verdade é essa. Eu costumo chamar de organização. Horários bem pré-estabelecidos, membros de comissão técnica que vão para as viagens. Você tem que ter isso muito esclarecido, porque antes você não tinha uma definição muito clara sobre isso. A integração, como eu falei no início, que aí eu volto a dizer, não é só um processo, é uma organização. O executivo fecha uma contratação de um atleta. Ele dá encaminhamento para o jurídico. O jurídico minuta todos os contratos com todas as condições que foram pactuadas. Contrato de comissionamento, contrato de imagem, contrato de trabalho. Dá encaminhamento para o financeiro. Financeiro, o imposto daquilo dali, planilha e efetua os pagamentos combinados. Então, isso eram coisas que antes, num clube, a gente não conseguia ter. E a gente conseguiu organizar esse tipo de situação. A própria criação do departamento de análise de mercado, eu acho que já foi um ponto onde o clube teve um crescimento muito grande, porque você tem um perfil de trabalho muito pré-definido daquilo que você pretende para o clube. E vários outros fatores. A gente, hoje, colocou condições dentro do CRB básicas, como as refeições, pré-treino, pós-treino, os trabalhos dentro do centro de treinamento, todos os funcionários devidamente uniformizados. São coisas que eu costumo dizer que não é o processo. Às vezes você fala, não, eu criei um processo. Não, é organização. O clube tem que ser organizado e ter um padrão. Ah, isso aqui, todos os dias eu faço dessa forma. Eu não posso, num outro dia, eu não fazer dessa forma. Isso, sim, é um processo, é uma organização. Você seguir um padrão de trabalho. Se o padrão de trabalho é esse, então tem que ser sempre dessa maneira. E é isso que a gente costuma fazer aqui no clube, organizar o CRB dessa maneira. Obviamente, tem muitos outros fatores ainda a serem colocados dentro do clube. Fatores ainda que, por vezes, esbarram numa necessidade ainda de crescimento de mentalidade. E isso, o presidente, ele é um cara extremamente rápido nesse aspecto, que ele entende rapidamente as necessidades que o clube tem de melhorias. Eu sinto um exemplo, esse ano, por exemplo, até o ano passado, a gente concentrava no próprio centro de treinamento, que oferece uma grande condição de trabalho. Mas, a partir do momento que você eleva o seu nível de elenco, eu tenho um jogador que, ano passado, estava se concentrando no Sheraton, na beira da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, que tem uma praia privada na frente. Eu não posso colocar esse cara, às vezes, para estar concentrando dentro do centro de treinamento. Isso não é o centro de treinamento do CRB de qualquer clube. Então, hoje, a gente concentra no hotel, a gente conseguiu implementar essa melhoria, porque isso vem acompanhado do teu aumento no nível do teu elenco. Se você crescer o seu elenco, você vai ter que crescer em estrutura. Eu vou citar até um exemplo aqui, uma curiosidade. O Maicon Capita, do Grêmio, foi um jogador que eu tive uma relação fantástica com ele. Aprendi muito com ele. É um cara que respira e transpira vitória a todo momento, extremamente competitivo. E o Maicon sempre me falava algumas questões internas que são fundamentais em termos de organização dentro do clube. Ou processos, como algumas pessoas preferem chamar. E ele falava da questão de detalhes simples. Tem jogador que gosta de usar uma camisa mais apertada. Mas tem jogador como eu que gosta de um blusão folgado. Então, o CRB não pode ser um clube, hoje, que só tem um tamanho de camisa. A gente tem que ter camisa tamanho P, tamanho M e tamanho G. Eu tenho que ter short GG. Ele participou até desse tipo de coisa. Detalhe micro, né? Que isso afeta a questão da situação do jogador, né? Totalmente. Eu vou dar um outro exemplo. Se o Maicon um dia assistir isso aqui, ele vai lembrar e vai concordar comigo. E que eu concordo com ele. O refeitório, você tem lá vários chuveiros, né? E não tinha as divisórias no piso de cada chuveiro. Então, o cara que estava lá no primeiro chuveiro, estava se saboando, a água dele, ela ia correr para os outros. Não tinha uma divisória entre um e outro. Só tinha as portas dividindo, né? Cada um, o mármore lá dividindo. Mas era vazado embaixo. Então, a água, ela passava por baixo nos cinco chuveiros que tinha. Ninguém tomava banho sem nada, mas passava a água por baixo. E o Maicon comentou uma coisa, assim, comigo. Você vê como é o nível de detalhe na mentalidade do cara. Ele disse, pô, Tiago, velho, uma coisa tão simples. Vamos ter que corrigir lá no vestiário. Eu disse que é, pô. Ele disse, não. Pô, o cara está lá no primeiro chuveiro. Se o cara estiver no último, se todo mundo urinar, e quando está tomando banho, o cara vai pisar no xixi dos outros quatro. É verdade. Pô, não custa nada. Bota uma divisóriazinha, uma barrazinha embaixo, assim, não já tem o mármore dividindo cada banheiro, cada chuveiro. Pô, bota uma divisória embaixo. Eu disse, pô, você está certo, velho. Vamos melhorar isso aí. A gente vai lá e melhora. Coloca. Hoje é uma coisa que todo mundo, quando chega, pô, velho, que massa. Outros clubes, quando eu vou, é foda. Desculpa a palavra. É tudo misturado e tal. Pô, aqui é organizado. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença. Entendeu? Eu acho que isso é o fundamental dentro do clube. Você tem um exemplo, assim, até para descontrair um pouco, mas isso mostra que, no futebol, é um somatório de detalhes. Quanto mais você faz as coisas certas, mais chances você tem de conquistar o resultado. Então, eu acho que processo, no meu modo de ver, nada mais é do que organização. Cada clube tem a sua realidade. Eu não posso querer ter no CRB um processo que o Palmeiras tem, porque o Palmeiras tem uma infinidade de departamentos maiores do que o nosso, uma infinidade de funcionários maiores do que o nosso. Então, o que a gente busca aqui é, dentro da nossa realidade, criar uma organização e um padrão de trabalho. e é assim que a gente procura fazer aqui no CRB.